Não tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite Firmeza total, salve gatinha Salve rapaziada, apresentar pra vocês aqui Um projetinho que a gente vai fazer Sem querer copiar, copiando, foda-se Mas nós vamos fazer uma XJ Turbo Nós vamos tentar fazer uma moto realmente forte Uma turbina pequena Motor forte, o motor da moto aqui é novo Apesar dela ser 2010, ela é novinha Sofreu uma queda Mas vai servir para o nosso propósito Iremos alongar a balança dela Vamos trabalhar com freios melhores Vamos ver o que a gente vai poder fazer de freio Vamos melhorar o radiador dela Vamos colocar um radiador maior Vamos ver o que poderemos fazer também No sistema de arrefecimento de óleo e de água Enfim, todos os líquidos dela Ela tá desmontada Tá o tanque ali, um pouquinho avariado E é isso aí Queria agradecer aí o Edu da Full Power Que nos deu uma indicação lá Da DN Turbos, acho que é assim que chama Os meninos mexem com turbina lá Vamos ver se a gente faz alguma coisa bacana E iniciamos o projeto Vamos mexer em suspensão Vamos abaixar um pouquinho a frente dela Vamos mexer talvez com um pneu Vamos talvez usar uma medida 180 No mínimo, né, eu acho Agora veremos se vai continuar com a mesma roda Ou se vamos trocar É uma XJ 2010, né Já demos início aqui, ó Projeto É, vai Tá de brincadeira Vai, o bagulho encaixa direitinho, titio A partir de amanhã Estamos dedicados aqui A agradecer a Oxi Pelo guidão Agradecer Max Racing Que também está providenciando O amortecedor de direção E que mais que é? É isso aí Estamos agora empenhados nesse projeto aí A moto é da Thales Caps E vamos aí Pista de arrancada E vai ser moto pra dar rolê na rua Apesar da balança ser alongada Acredito que Que vai dar pra Pra andar na rua de boa com ela Beleza, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Esse negócio quando é É meio radical também, né, vai? Vamos comprar uma moto pro canal Aí compramos essa moto aí, certo? É... É... Que mais que eu preciso falar pra vocês? Mais nada, né? Que nós vai que vai Beleza? Então é isso aí Aguardem aí Vamos acompanhar Vou mostrar pra vocês A montagem da motocicleta É... Que o que nós vamos fazer Nessa pressurização E estamos agora esperando a turbina chegar É... Já vamos mexer com balança Já vamos desmontar a traseira Pra... Fazer o alongamento Acho que vamos ter que comprar duas correntes, né? Didi Agradecer a Reina da Corcopim também Que fornece lá As melhores relações aí Que a gente usa Da Bking E... Desculpa a tosse E sempre que eu tenho que mexer com relação Eu procuro a Corcopim lá Tô fazendo propaganda Mas não desses caras me danada não Você tá entendendo? A gente paga Porque... É... Eu acho que é a melhor forma Da gente... É... Fazer negócios, né? É dessa forma É isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado da novidade Aqui uma peça feita em aço inox aqui em cima E em aço carbono aqui embaixo Já já tá perfurada Encaixa direitinho Coisa mais linda E é isso aí Vamos aí Para esse projeto com nós A Thales Caps Em Gaiatuba Cola Chega É... Estaremos trabalhando normalmente na segunda-feira Terça-feira Vamos descansar Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo